E aí galera do YouTube, estamos aqui com a nossa terceira lata para completar a nossa coleção né, para nós abrir, vamos descer no like, compartilhe aí, assina as notificações, o sininho, vai nos personalizados que você vai ganhar todos os seus vídeos, a palma de sua mão, e vamos lá né Galera, bora lá né, até eu estou ansiosos até demais, já estava doido para inteirar a minha coleção das latas Já vem uma premiada, uma V, logo no começo da lata né, pode ver que está os três personagens das três latas aqui né Que é a coleção dela Então vamos lá né, chega de enrolação Olha aí, eu dei sorte, veio tudo, eclipse, eclipse e cósmico Olha aí, é uma carta bem bonita Tomar cuidado nela e na hora de tirar ela Entelon não Entelon não Isso que é isso né Temos aqui o nosso códigozinho da lata E aqui eu tirei E aqui eu tirei E aqui eu tirei 3 eclesiços cósmicos, sol e lua E um espada e escudo Igual da última lata do Pelabon que eu comprei Mesmo assim vamos lá né Essa nossa premiada aqui Vamos por eclesiços cósmicos Dessas aqui eu quase não tenho Simchun Simchun Treinador Ozie Oaurai 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 Estágio 2 Uma carta bem filé Energia de Corte aqui Corte aqui pra galera Nossa bozuda é essa aqui Vamos pro segundo aí Tinha um pacotinho bem bonito né Tinha um pacotinho bem bonito né Oaurai Oaurai Olha só Olha só Mimiquill Mimiquill Aí né Com Da magia Uma básica Só que ela é bem Filé viu galera Uma carta muito show Muito show mesmo Vamos aí pro terceiro pacotinho né Sol e Lua Eclipse Cósmico Aí galera Agora eu fiquei feliz Temos aqui um bonequinho de crochê Timpoli Burkui Treinador Acumular Amuleto Desafio da Ilha Treinador Patinadora E Espleal Espleal Ele dá Ela é básica Energia de água E o nosso Código Cozinho Galera Vamos aí pro pacotinho de Espada e escudo Nosso último pacotinho Temos aqui Roselia Olha só Meu garoto Scorbune 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 É o rapaz Da nossa lata Aqui ó Pikachu Não acredito Não tô vendo isso Galera Rapaz Esse pacotinho Veio premiado de Pikachu Tem um Raichu Tem um treinador Pouco e criança Energia de água E o código Pra galera Se divirta galera Vamos deixar um like aí galera Compartilhando aí Vai ajudando eu aí Pra mim Dar essa força aí Pra vocês aí Que vocês tanto querem Vocês Tá sempre assistindo os vídeos aí E pra mim também Tá sempre trazendo novidade Pra vocês né Temos aqui as nossas Duas raras Duas raras Da nossa lata Veio outras raras aqui também Que tem O Pikachu E o Raichu Né Que é duas aqui E temos essas duas premiadas Lindas, lindas, lindas Lindas, lindas mesmo Tchau Tchau Tchau